Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. Albert Silva, bom dia pra você e você começa destacando o que do setor policial? Bom dia Ana Cristina, bom dia Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas, destacando pra essa ocorrência que ontem, durante o bloqueio policial na MS 158, no quilômetro 15 aí, os policiais determinaram a ordem de parada de um veículo. Um veículo, um gol com placa da cidade aí de Campo Grande, sendo que o condutor acabou não acatando a ordem de parada aí dos policiais e furando esse bloqueio. Aí iniciaram aí um acompanhamento, uma perseguição, né? E aí aproximadamente sete quilômetros os policiais conseguiram parar aí esse veículo. Na abordagem, né, o condutor, ele já desceu do carro e já informou os policiais que estava transportando aí uma carga de cigarros, viu? Tinham sete caixas de cigarros, totalizando 350 pacotes em dez maços, cada um, viu? Em depoimento, ele disse que adquiriu aí esses cigarros no município de Bataguaçu, aqui no nosso estado, pagando a quantia aí de sete mil reais, não dizendo qual pessoa, né, que ele havia aí comprado aí todo esse cigarro. E ele alega que vende cigarros aí na cidade de Brasilândia. Foi dado voz de prisão e ele foi entregue juntamente, né, ele e o veículo foram todos para a delegacia de Polícia Federal aqui em Translagoas. Está aí essa apreensão aí de cigarros que aconteceu ontem na BR-158, né, apreendendo aí esse homem aí com várias caixas de cigarros.